A Lander e a FZ25 como você conhece está com os dias contados e eu recebi 6 informações cruciais sobre a Yamaha 2024 e 2025 que promete balançar o mercado brasileiro, vem comigo. Isso aqui mostra que a Yamaha lá na Colômbia é a segunda colocada, ela tem mais mercado do que a própria Honda, isso é maravilhoso, isso mostra todo o trabalho que foi feito até agora que valeu a pena. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, meu nome é Marlon e gente é o seguinte tá, segundo últimas informações que recebemos através do Bill Motoka com esse furo aí que ele conseguiu pra gente né, do Oráculo da Sabedoria, a Yamaha vai mudar a FZ25 e a Lander tá pessoal. E eu não tinha visto esse vídeo, um inscrito me mandou o link do vídeo do Bill e pediu pra mim ir atrás pra ver se eu conseguia mais informações e nesse vídeo meus queridos, nesse vídeo eu recebi informações internas, vocês lembram né, que eu tenho contato lá também e lógico o meu contato não é tão, de um escalão tão alto assim igual o Oráculo, mas ele tá lá dentro, tem um cargo lá dentro assim interessante e ele me deu 6 informações que eu vou trazer pra vocês aqui ó, delicinha. E outra, vou falar mais uma coisa, como a gente tá falando de moto, faça um seguro da sua moto ok, corretor Santana aqui embaixo, o link do WhatsApp dele tá aqui, faço uma cotação pra você, não dê bobeira tá bom, vejam o melhor seguro pra sua moto e você vai ficar muito bem satisfeito com o atendimento do corretor Santana. Corretor Santana, sou o Indy Seguros, o link do WhatsApp dele tá aqui na descrição, fechou? Mas então galera, vamos falar do que interessa que é o assunto do vídeo tá, a Yamaha tá trazendo novas atualizações na Yamaha Lander e na FZ25 também, isso mostra pra gente uma postura bem mais agressiva do que a gente tá acostumado com a Yamaha aqui no Brasil, isso não é pra menos tá, a Yamaha tá vendo que o cerco tá se fechando cada vez mais e não só pela procura de moto em si, e sim pela concorrência tá pessoal. Então, nesse vídeo eu vou mostrar, vou mostrar aqui pra vocês tá, as informações que o meu contato me disse e eu anotei tudo aqui pra vocês tá, então antes da gente dar mais continuidade do vídeo, se inscreva, deixe o seu like, compartilha esse vídeo com teu amigo que é Yamarreiro, tá bom? E pra aquele teu amigo que não levava fé na Yamaha, que não leva fé na Yamaha, que a Yamaha tá morta aqui no Brasil, cara, a Yamaha em 2024 e 2025 com essa mudança de postura promete muito pro nosso mercado, tá bom? Então, 2024 e 2025 vai ser o ano, vai ser o ano de mudanças na Yamaha, tá bom? E na última informação que eu tenho aqui ó, ó, a última informação, cara, quando ele me disse, eu fiquei salivando, rapaz, eu falei, não, não é possível, não é possível, tô olhando aqui, eu fico olhando meio de lado que eu tô olhando o retorno aqui de imagem, tá? Mas eu fiquei e falei, não é possível, não é possível, então fica até o final, não pula nenhuma parte desse vídeo, beleza? Então vamos falar sobre a FZ25, né? O Bill trouxe um vídeo aqui, eu tô olhando pra ele agora, que é a respeito da mudança da FZ25 e da Lander, tá bom? O inscrito me mandou mensagem, eu fui atrás da informação e ele me falou, pessoal, que ele não tem informações sobre a mudança na FZ25 e na Lander, tá? Porém, ele também não duvida que isso aconteça, porque na Yamaha, lá dentro, tá acontecendo vários movimentos lá dentro, que no mínimo estranho, ele disse também que em 10 anos de Yamaha, ele nunca viu nada do tipo no setor de desenvolvimento, no setor de marketing, muita coisa tá mudando lá, tá? E a primeira coisa, ele me disse que a Yamaha tá vindo forte pra 2024 e 2025, com projetos lá dentro ser elaborados, um atrás do outro. Então, quando eu perguntei pra ele a respeito disso, ele falou que ele não tinha informação, mas também que faz muito sentido que isso aconteça, porque ultimamente, lá dentro da Yamaha, a postura tá ofensiva, a postura tá de atacante. Ele falou que várias pessoas foram redirecionadas pra setores diferentes e a Yamaha lá dentro, agora, a cobrança tá intensa, tá bom? Então, ele me disse também que o aumento que teve nos setores de desenvolvimentos foi muito, muito, muito forte. A Yamaha tá focando muito em desenvolver novos projetos, em mudanças também na baixa cilindrada. Por isso que eu falei pra vocês, que essa informação no Bill, eu não tô desmentindo no Bill, tá? Eu só tô falando que ele não me confirmou se é a Yamaha Lander e a FZ-25, porém, ele falou que tem alguns projetos do catálogo brasileiro que estão sendo desenvolvidos. Ou seja, agora aí veio essa informação do Bill. E agora, ele lá dentro, que trabalha lá dentro da fábrica da Yamaha, falou que tem um setor lá dentro que eles estão desenvolvendo novos projetos. Inclusive, ele também disse que a Yamaha Brasil também tá recebendo algumas visitas estrangeiras. Ou seja, deve estar vindo alguém lá do Japão procurando mudar alguma coisa, né? Vendo o que eles podem elaborar aqui com os motores aqui do Brasil, não sei, tá bom? Só tô repassando pra vocês o que ele me disse. Mas que tem muita coisa acontecendo lá dentro de mudança, assim, que vai ser, vai ser explodidor de mentes, vai ser demais, tá? E a Yamaha também, que ela mobilizou funcionários para potencializar as entregas e diminuir as filas. Ele falou também, eu já tinha visto alguns vídeos de alguns criadores de conteúdo falando que a Yamaha, que a Yamaha, ela tinha dobrado a sua carga de trabalho lá na empresa para diminuir as filas e, consequentemente, entregar mais modelos e tudo mais. Só que agora, ele falou que lá dentro tá demais. Eles estão meio que pensando em fazer turnos. Olha só, a Yamaha, além dela investir o dinheiro na sua fábrica, ela ainda tá investindo para aumentar a entrega das motores. A gente já pode ver, né, que nos últimos tempos aí a Yamaha também, ela teve uma fila de espera muito baixa, na verdade, muito baixa. A Honda, enquanto chega seis meses, seis, sete meses, a Yamaha também tá trazendo muita dinâmica na hora de entregar suas motos. Porque o máximo que eu vi que a Yamaha tá fazendo as pessoas entregar e esperar para pegar a moto são 20 a 30 dias. Eu não vi mais que isso, tá? E outra coisa, pessoal, que eu queria falar para vocês, aqui na descrição, pessoal, está o site da Zappay. Entra lá você que tem multa, licenciamento, IPVA atrasado no seu carro, você não precisa pagar tudo à vista. Entra na Zappay aqui, você consegue fazer tudo parcelado, tá bom? A Zappay tá cadastrada em todos os detalhes do Brasil e ela é 100% confiável. Tem inscritos aqui do canal que já usou a Zappay, tá bom? Entra aqui na descrição que você já vai ser direcionado. Entra através do link e coloca o cupom GARAGEM12 que você ainda vai ter 12% de desconto nos parcelamentos acima de 8 parcelas. Fechou? Então, vamos continuar. E ele me disse também, pessoal, que lá dentro da fábrica da Yamaha tem um setor lá dentro que pouquíssimas pessoas têm acesso. Que é tipo uma área restrita que eles têm lá dentro. Que é onde, inclusive, ficou a R15 por todo esse tempo. E ele disse também que pouquíssimas pessoas têm acesso a esse setor lá. E também disse que teve um produto, um ou mais produtos, eu não lembro se ele falou um ou alguns produtos. Eu não lembro agora, tá? Eu vou confirmar com ele depois. Mas ele falou que chegou novidade nesse setor lá também. E o fluxo de pessoas lá aumentou muito. Então, a Yamaha deve estar planejando alguma coisa pra 2024 e 2025 que promete abalar também o ânimo do consumidor aqui no Brasil em relação à marca, tá? Isso também é um modo de defesa da Yamaha em relação aqui no Brasil, no mercado brasileiro. Todo mundo sabe, né? Que os modelos da Yamaha são um pouco problemáticos. E, consequentemente, o setor de desenvolvimento vai pensar a respeito disso. Outra coisa também que ele revelou que a Yamaha também está focando muito na qualidade dos produtos. Todo mundo reclamava do quadro, que trincava, o curvo. Parece que agora a Yamaha vai aumentar ainda mais o foco dela a respeito disso. Então, muitas coisas irão mudar, segundo ele, tá? Não sou eu que estou falando. É o meu contato. Então, eu só estou transmitindo pra vocês. Segundo ele, o que ele me disse, muitas coisas. Não só FZ25 e Lander. Muita coisa vai acontecer em 2024 e 2025 aqui no Brasil. E agora a gente chega, tá? No último... No penúltimo, né? No penúltima informação que eu peguei dele. Então, se você está aqui até agora, se inscreva aqui embaixo e deixe o seu like, beleza? Que essa informação, ó, 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 é delícia demais. Uma coisa que ele me disse também, que a Yamaha também está pensando em trazer outra moto na baixa cilindrada, tá? Outra moto. Não sabemos ainda o ano. Ele falou que não tem informação do ano. Ele sabe que lá dentro está correndo uma informação lá dentro. que eles estão, sabe, eles estão desembrulhando, tipo, uma carta na manga da Yamaha. Porque a Bajá, de ano que vem, vem forte, meu amigo. Vem forte pro mercado brasileiro, tá? E eles vendo tudo isso, eles estão meio que tentando se, sabe, se resguardar de alguma maneira e tendo uma carta na manga caso isso aconteça, né? E o que a gente pode ver é que a Yamaha, a Yamaha na Colômbia, ela é a segunda marca lá. E eu vou mostrar um dado aqui pra vocês agora só pra comprovar isso aqui, tá? Estamos aqui no Google agora, tá? Só pra mostrar pra vocês. E olha isso aqui, ó. Você colocou o link, né? Marca de motos mais vendidas na Colômbia. O primeiro link, tá? Eu nem cheguei a clicar. E olha o que que está escrito aqui. A marca japonesa é a terceira mais vendida na Colômbia, com 17% de mercado. Ficando atrás da Yamaha e da líder indiana Abajaj, representada pela Alteco. Gente, vocês têm noção do que essa informação aqui tá dizendo pra gente? Isso aqui mostra que a Yamaha lá na Colômbia é a segunda colocada. Ela tem mais mercado do que a própria Honda. Lembrando que o mercado colombiano é o segundo maior mercado de motos aqui na América do Sul, tá? É o segundo maior mercado. Primeiro o Brasil, depois a Colômbia. E assim sucessivamente. Só que o único país que a Honda tem meio que um monopólio por enquanto é o Brasilzão. Porém, pessoal, a Yamaha sabe do que a Abajaj é capaz no mercado externo. E a Abajaj, em questão de três anos, virou top 1 na Colômbia. Mas o que mais chama atenção nisso tudo é isso daqui, ó. Ela é representada por outra empresa, a Alteco. Ela não foi com uma corporação própria aqui no Brasil. Já veio com uma corporação própria. Em três anos, através da Alteco, que é outra empresa, ela já virou top 1 na Colômbia. Qual que é a chance de acontecer a mesma coisa aqui no Brasil? Não estou dizendo que vai ser em três anos, tá bom? Tanto que, geograficamente falando aqui, no Brasil é muito mais difícil, né? O Brasil é muito maior como a Colômbia, por exemplo. Mas isso aqui mostra pra gente que a Yamaha está se resguardando, né? E quem acompanha o canal já tem um tempinho sabe que eu fiz vídeos aqui mostrando pra vocês. A Honda não aumentou a sua produção porque ela não quis, tá? Ela quis crescer ainda mais o preço dos seus produtos, entregando a mesma quantidade e explorando na fila sem mexer um dedo, tá bom? E a Yamaha, vendo tudo isso, ela aumentou a produção, ela entregou mais motos e, consequentemente, em julho, ela ficou com 20% de mercado brasileiro. Enquanto a Honda caiu pra menos de 70% em julho, tá, pessoal? E isso aqui, como vocês estão vendo, a Honda tem 17% só de mercado na Colômbia. E a Yamaha é a segunda colocada, ela perdeu pra Bajaj. E lembrando que a Bajaj na Colômbia é representada por uma... É como se fosse uma JDZ colombiana, entendeu? E outra coisa que ele me disse também é que todo mundo tá pensando que a Yamaha tá no modo defesa aqui no Brasil, né? Todo mundo tá pensando. Mas, como eu disse pra vocês, em 10 anos de Yamaha, ele nunca viu uma postura tão ofensiva da Yamaha Brasil em relação ao nosso mercado brasileiro. E muita gente fala, né, a R15, será que eu flopou? Ele disse também que a Yamaha não esperava que ia ser o sucesso de vendas que foi a R15. Pessoal, vocês têm noção? Vocês estão vendo como que tá o sentimento do consumidor brasileiro em relação às marcas de motos aqui no Brasil? Todos os consumidores brasileiros estão de olho, olho no mercado brasileiro e buscando a melhor oportunidade possível. Isso é maravilhoso. Isso mostra todo o trabalho que foi feito até agora que valeu a pena, tá? O cliente brasileiro, o motociclista brasileiro, está ficando cada vez mais criterioso na hora de escolher a sua moto pra comprar. E isso é maravilhoso. E eu fico feliz demais de ver que a postura do consumidor brasileiro está pressionando as marcas a mudar. Olha que coisa fenomenal, tá? A JTZ devia ter feito isso com as ONGs na mesma postura que a Yamaha. Mas, né, vou deixar pra vocês aí. Então, o que vocês acham das informações? Deixe aqui embaixo o seu comentário. Lembrando, pessoal, aqui embaixo está a Zappay. Entra pelo link e usa o cupom GARAGEM12, tá? Pra você ter 12% de desconto nos parcelamentos acima de 8 parcelas. E som índice seguros do Correto Santana. O link do WhatsApp dele também tá aqui na descrição, fechou? Então é isso, pessoal. Siga o seu do vídeo, se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau! Tchau!